E nesta sexta-feira pela manhã, às nove horas da manhã, será realizada uma sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire de Almeida. E o Câmara no seu bairro será realizado na próxima semana. A plenária, com a presença dos vereadores da Câmara, desta vez vai acontecer na Escola Municipal Chico Xavier, a partir das sete da noite. Estão sendo convidados os moradores dos bairros Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Manaíra, Tambaú, Bairro São José e Comunidade São Luiz.